Ontem você deve ter percebido que choveu um pouco à noite durante a madrugada em muitas cidades aqui da região e essa antecipação da chuva tem uma explicação. Acompanhe na previsão do tempo. 13 aparelhos celulares foram apreendidos ontem no presídio de Alfenas. De acordo com a Secretaria Estadual, os materiais vão ser identificados e devem sofrer sanções administrativas.